Pra quem não vai viajar durante a folia, Goiânia tem uma programação extensa, viu? Vamos conversar agora com a Patrícia Piazza pra saber qual vai ser essa programação? Porque muita gente acha que Goiânia não tem carnaval, mas tem sim, né, Paty? Tem sim, senhor, viu, Manu? Pode preparar aí que vai ter festa de carnaval começando hoje, inclusive. Quem vai falar da programação pra gente é aqui o secretário de Cultura Zander Fabio. Inclusive, atrás dele, olha só, já tem o palco montado aqui na Praça Cívica, porque durante cinco dias de festa terão atrações aqui na Praça Cívica, né? Bom dia, Zander, conta pra gente qual que é a programação, começa hoje a partir de que hora, onde, conta tudo pra gente. Bom dia. Bom dia, prazer falar com vocês. Bom, a partir das 13 horas na estação começa oficialmente o Goiânia tem carnaval, né, com o Carnagin 60 mais, já são mais de 2 mil inscritos com mais de 60 anos pra participar. E a partir das 18 horas nós estaremos aqui no palco principal várias atrações hoje. Hoje com Pedro Soberano, Maristela Miller, os blocos de percussão, 19º encontro de blocos de percussão vai ser realizado aqui. Amanhã, sábado, é o dia da criança, é o dia da marchinha. E aí a partir das 14 horas nós já começamos com muita música, muita atração pra juventude aí, pras crianças. E aí 17 horas DJ Jiraya, né, a partir das 17, além do Jiraya, vários DJs, né, que a gente vai ter até o encerramento. No domingo nós temos Tati Quebra Barraco, na segunda nós temos Pedro Soberano e também DJ Jacaré, dentre outras atrações, Júnior Amorim, né, e na terça, a terça do rock com várias atrações, DJs e bandas de rock aqui locais. Ou seja, é um carnaval pra todos os públicos, tem rock, tem sertanejo, tem axé também, é pra todo mundo vir mesmo, família toda convidada. Toda, com toda a estrutura de segurança montada, né, é bom a gente salientar que tudo o que foi pedido pelos órgãos reguladores, né, nós tivemos uma grande reunião com a polícia militar, com o bombeiro, né, com o IFAM, né, e aí nós fizemos aqui toda a preservação do nosso patrimônio, né, então nós teremos de tudo, inclusive as escolas de samba que são tradicionais, né, nós estamos com desfiles descentralizados, né, as escolas vão apresentar as suas agremiações nas suas quadras, então em todas as regiões, porque tem escolas em todas as regiões de Goiânia, e na segunda, a partir das 19 horas, nós teremos um grande desfile aqui na Praça Cívica da Lua lá, com mais de 500 componentes. Vale reforçar que tudo gratuito. Tudo gratuito e pode vir que toda a segurança será oferecida, todo o conforto será oferecido, né, agradecer aí nosso governador Ronaldo Caiado, agradecer ao superintendente do IFAM, Pedro Ilsa, agradecer ao nosso prefeito Rogério por estar nos dando a condição de fazer e realizar um grande carnaval, o primeiro grande carnaval que Goiânia vai ter. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Mano, tá, e quem não vai viajar já sabe o que pode fazer, viu, a programação recheada, tá ali, inclusive, no Instagram da própria Secretaria da Cultura, tem toda a programação, o site da Prefeitura, só procurar por lá e ver ali o que fica melhor pra você e vir participar. Atrás da família, amanhã tem pra criançada também muita atração, só reforçando. Então, a festa começa hoje lá na Praça do Trabalhador, carna 60 mais, pro pessoal mais experiente, mas quem quiser pode chegar, é aperto ao público. A partir das 5 horas da tarde, a festa continua aqui na Praça Cívica, com Maristela Miller, nossa goiana mais baiana, né, que canta bastante axé e também vários DJs, blocos de carnaval também. Então, muita programação aí pro pessoal poder se divertir, um bom feriado pra todo mundo, Mano. Que assim seja, Pathy, só de muita notícia boa, se Deus quiser. Obrigada pelas informações.